Seguinte, time, seleção das quartas de final da Liga dos Campeões. A nossa produção separou aqui alguns belos nomes, então hoje não tem vencedor de um lado ou vencedor de outro. Tem sim a seleção que a gente vai montar das quartas de final e Haaland aparece aqui na nossa artezinha. Eu vi vestido em homenagem, inclusive. Se Haaland não estiver na nossa seleção. Calma. Mas o Rodrigo não está aqui, então, sei lá. Vai, roda a vinheta. O Lautaro também está aqui a passeio, né? É. Não queria dizer nada não para a produção. Foi uma grande aleluia, né? Que o Lautaro meteu um golinho. Ele não fazia gol dia 5 de março. Ele está aí porque ele falou com a gente, exclusivo. Ah, é. A gente bolou o Lautaro. Não estava muito simpático, não. Vamos falar real? Estava bem econômico. Estava econômico. Vai, roda a vinheta para a gente fazer a nossa seleção. Vamos começar com os goleiros, Vitor Sérgio. Curto A ou amanhã? Então, o Curto A, nas vezes que ele foi exigido, ele apareceu muito bem. Só que, dada a diferença de Real Madrid e Chelsea, eu acho que o amanhã foi mais necessário para o time do Milan. Em especial, no começo dos dois jogos, né? No começo dos dois jogos, o Nápoles foi muito importante. O amanhã apareceu muito bem. No segundo, pegou um pênalti. Aliás, o aproveitamento do amanhã nos pênaltis é um troço inacreditável. Inacreditável. Porfiga, o que você faz aqui? Cara, o Curto A também foi bem importante, né? Porque o Chelsea também... O Real quis dar uma gracinha no jogo da volta. É que eu acho que ele foi mais importante no jogo da volta. E aí era um jogo que tinha, talvez, um nível de relaxamento qualquer aí. E de desespero do Chelsea. O Milan, acho que não entrou favorito contra o Napoli. E Milan e Inter devem muito aos seus goleiros. Eu defenderia até que essa disputa fosse o Naná e o Manhã. Talvez o Curto A... É que o Naná também foi muito decisivo. Num jogo que a Inter também não era favorita, num confronto, né? Mas dito isso, o Manhã. Então tá. Então, o Manhã, se a gente for para os pênaltis em Inter e Milan... Vai ser pica. 0x0. Ninguém vai fazer gol nunca. Calabria e Carvajal. Ah, e pra mim é um grandíssimo povo a tempo. Pra mim é Calabria muita coisa. Ele anulou o Kivaratskelias, simplesmente. Ele fez dois jogos que beiraram a perfeição. Juro pra você. Eu vou votar no Carvajal, o Avedor Sérgio. Mas argumenta ele, por gentileza. Cara, eu não achei que ele anulou o Kivaratskelias. É sério, eu não achei. De fato, eu acho que o Kivaratskelias conseguiu, em vários momentos, passar por ele. Em vários momentos, criar situações. Só que finalizava todas pra fora. Isso no segundo jogo, né? Ele teve duas chances. Mas num geral, cara. Três, eu acho. Mas enfim. De mano com o Calabria, eu acho que um ou duas, em 180 minutos. É muito pouco. É, o Carvajal pra mim foi muito bem nas quartas. Então eu vou com ele. É. Eu vou votar junto com a Tainá. Eu acho que o Carvajal jogou muito bem. O jogo de ida dele foi, talvez, um dos melhores em campo. Ou o segundo melhor em campo. Só atrás do Vinícius mesmo. E o Calabria, de fato, lidou muito bem com o Kivaratskelias. Mas acho que, nas duas metades, considerando atrás, defesa e ataque, acho que o Carvajal foi melhor. Vou votar no Carvajal. Então, o Carvajal está eleito. Rubem Dias ou o Kiaer? Rubem Dias. Acho que, inclusive, muita gente... É, uma hora é no cravo pra gente. Eu tô na ferradura pra eles. Muita gente zoou a nossa seleção do mano-a-mano de City-Baia. Mas, na ocasião, quando a gente fez, pra mim, não tem nenhum problema. O Pamecano fazia uma temporada perfeita, quase excelente até ali. Assim, olhar depois que acabaram os jogos fica... E o Rubem Dias foi... Pô, pra mim, eu acho até que ele foi o melhor em campo do primeiro jogo. O Rubem Dias. Pra você, Murfiga? É, eu acho até que da zaga do Milo, o melhor nem foi o Kiaer. O Tomori foi muito bem, assim, de verdade. No jogo, pelo alto, assim, foi fundamental. A disputa dele com o Zimane no segundo jogo, ele golou basicamente tudo. Inclusive, o gol de cabeça do do Zimane sai em cima do Júnior Messias, né? Nem em cima do Tomori. E aí, dito isso, o Rubem Dias. Tá. Do lado dele, o Bastoni ou o Ake? Cara, o Bastoni foi muito bem, assim. Muito bem mesmo. Talvez, pela homenagem à linha de zaga, eu vou de Bastoni. Entendendo que o Ake tem bem mais suporte. E o Ake talvez tenha enfrentado... Talvez não, enfrentou um adversário que exige bem mais. É. Teoricamente, acho que sim, né? A prática não exatamente aconteceu, eu acho. E aí, o Bastoni ou o Ake? Então, eu acho que o Ake faz uma grande temporada, mas acho que no recorte dos dois jogos, eu acho que o Bastoni, vou botar no Bastoni, o segundo jogo, o plano de jogo do Bayern era atacar o Ake e deu certo. E deu certo. Por ali, o Coman criou vários jogados. Inclusive, a jogada de antes do gol do Haaland começa com o Coman driblando e fazendo o que queria com o Ake e o Ederson salvando. Aliás, por que eu vou botar o Ederson? O Ederson podia estar nos goleiros, hein? Eu acho que o Ederson, num geral, trabalhou mais que o Courtois. Mas tudo bem, agora já passou. Vou botar no Bastoni. Será que ele trabalhou mais com o Courtois? Trabalhou. Porra, ele fez três defesas no primeiro jogo que mantiveram um a zero. Mas o Courtois fez uma no fim do primeiro jogo. Tudo bem. É, fez uma. Ele fez três. E no início do segundo jogo, ele fez umas duas bem importantes. É, e no jogo da volta, o Ederson pegou três bolas muito difíceis. Três bolas muito difíceis. Inclusive, a que gerou o gol, né? Que é uma bola ali que a bola ia cair no pé. Ele tá aí, não. Não tá, né? Não tá. Não, ia cair no pé do seu protegido, do show com o Motinho. É, tá, então é Bastoni. Dimarco ou o Theo Hernandes? Gostei muito do Dimarco. Acho que o Theo Hernandes jogou muito bem também. Então, vou votar em quem eu acho mais jogador. Vou votar no Theo. Theo. É Theo? É, eu acho o argumento do Vitor muito bom. Também vou votar no Theo Hernandes. E com o agravante de que o Dimarco foi substituído nos dois jogos pra entrada do Guzes, até pra manter gás e manter estrutura, entendeu? E o Theo Hernandes jogou o tempo todo. Vamos de classe agora. Kimmich ou o Rodri? Cara, aí... Eu vou de Rodri. Acho que, inclusive, se bobear, é porque o pós-Data FIFA muda tudo, né? Eu acho que nesse momento, no balanço... Tem gente que odiou essa data FIFA, né? Eu acho que Benfica e Bayern, principalmente. É, mas, pô, Benfica, Bayern e Napoli... Voltaram totalmente diferentes. Eu acho que nesse momento, dali pra dizer até que a temporada do Rodri, se bobear, é melhor que a do Kimmich, eu acho que antes do... Ou no dia do sorteio lá, a gente dizia, olha, o Kimmich e não sei o quê, mas... Se eu não me engano, o Kimmich ganhou o Manamano de Bayern e City, não? Acho que sim. Ganhou. Mas agora, acho que... No recorte das quartas... No recorte que foram as quartas, né? Rodri. Sem dúvida. No recorte das quartas, acho que o Kimmich achei muito sobrecarregado, porque o Goretzka fez uma... Eliminatória. Uma dupla de jogos muito ruins, ou ruins, podemos dizer, abaixo. O Kimmich foi meio sobrecarregado e o Rodri jogou muito bem e ajudando no esquema. Inclusive, indo à frente, porque o esquema pede que ele vá à frente pra compensar ali o Stones como um volante ali. Então, Rodri. Rodri e seu short centro-peito. Barella ou Valverde? E o Rodri tá muito bronzeado, tu reparou ou não? Tá. Agora, como ele consegue isso em Manchester? Não, ninguém sabe. Não, só pode ser uma fórmula. Só pode ser um bronzeamento artificial, né? Ou autobronzeador. Tem isso? Tem. É como é beta-caroteno, cara? Não, tu passa um negócio no velho. Ah, sério? Tipo, compra na farmácia. Porque isso ele dá... Deve dar doença... Lá na clínica da Fabiana tem. Ah, então não dá mais doença não. Na clínica da Fabiana tem. Não sei o negócio de... É tipo um óleo que passa, não é? Ah, é autobronzeador? Tem na clínica também. Não sabia não, né? Mas é fácil comer cenoura? Tipo assim, não adianta nada tu comer cenoura e não pegar sol. Você já viu algum coelho bronzeado? Porra, que porra é essa? Não é mais fácil comer cenoura? Essa, essa. Que porra é essa? Essa ficou quicando. Essa ficou quicando. Não, não. Mas tu precisa ir pro sol. Aí se tu come cenoura, dura mais o bronze. E a cor é mais bonita. Tanto que existe o... Comer cenoura não deixa ninguém bronzear. Sabe como é o nome de um do que não nos patrocina? Já viu algum coelho, né? Todo o óculos de escuro. Sabe qual é um dos mais famosos bronzeadores do Brasil? Cenoura e bronze. Cenoura e bronze. E sabe quem falar? A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso... É, mas também tem um outro que é Banana Bolt. Comer banana também deixa bronzeado. Inclusive o Cenoura e Bronze e o Banana Bolt, querendo patrocinar o Mano a Mano, estamos disponíveis. Eu topo amarradão. Eu venho aqui todo bronzeado. De boa, só entrar em contato. Cara, a primeira vez que eu ouvi falar sobre o Beta Caroteno foi Cadu Moliterno. Que fazia... Armação ilimitada? Armação ilimitada, bronzeadíssimo. Ele e André de Biasi. E ele falava, qual o segredo do seu bronze? Ele falava... E o Jonas Torres era o bacana. Cenoura. Ele comia cenoura e ia pro sol da Barra da Tijuca, do Recreio, sei lá, onde é que ele morava lá. Que programa. E André Beltrão, não podemos esquecer de André Beltrão, que era a alma daquele programa. Que programa. Depois foi que eu descobri que a Armação Ilimitada era em Búzios, né? Por isso o nome Armação. Tinha muita coisa que era gravada em Búzios. Ah, sério? Não sabia, não? Não, não, não. Era, eu acho que tinha a ver com... Não, não, não. Era... Não sei se era gravada em Búzios, mas ele se passava no Rio de Janeiro com certeza. Tem certeza? Com certeza. Olha, então a homenagem a Búzios... Pô, esse era o programa da minha infância. Na minha também. Infância não, na minha juventude. Tinha... Como era o nome do Começar a Rá com o B lá? Bacana. Bacana. Jonas Torres. Isso aí. E André Beltrão, que era maravilhosa fazendo ela. E na mesma época eu tinha Top Model, que depois eu descobri, revendo Top Model nos aplicativos, eu sou apaixonado por praia por causa do personagem do cantor lá que trabalhava na... Top Model, eu não sei. Não lembro. Eu vi essa novela, mas eu não lembro. Estou a Dois Passos do Paraíso, quem é que toca? Estou a Dois Passos. Evandro Mesquita. Evandro Mesquita era um vendedor de sanduíche num quiosque em Top Model. Ele também fazia uma ação ilimitada, não? Acho que, não sei. Fazia algumas participações. Ele tinha um personagem. Ele tinha um personagem na nossa ilimitada. Saldanha era o nome do personagem que me fez... Eu sou... Obrigado ao Saldanha. Eu vou no Mesquita. É, o que a gente descaralhou aqui foi um negócio assim inacreditável. Barella ou Valverde? Cacete. De golaço que o Barella meteu, né? Cara, o Valverde jogou muito também. Mas o Valverde... Mas o... Eu vou votar no Barella porque acho que ele foi importante nos dois jogos, fazendo gol, equilibrando o time, levando a Inter à frente. A gente falou lá no confronto contra o Porto que a Inter ganhou por causa da defesa, perfeito? E no Benfica, não. Ela ganhou também por causa do ataque. E o Barella, acho que é um personagem disso. Por isso eu vou votar no Barella com o coração partido de não votar em fé de Valverde. Como joga? E aí? Pois então, decida que eu vou facilitar a vida de Vitor Sérgio. Acho que sumiu no tempo. No segundo jogo, o Barella foi melhor do que no primeiro. Jogou bem, é verdade. Foi fundamental. Mas eu acho que no balanço dos dois jogos, o Valverde foi aula. É, eu também vou de Valverde aqui nessa. E na comparação de jogador, eu acho que... Então, eu acho que é isso. Pra mim, aqui, na comparação de jogador, assim, eu acho que o Valverde... Cada um na sua função, né? Cara, a jogada do gol do Rodrigo é sacanagem. Ele ataca o espaço, ele já domina driblando, e ele já sabe que o Rodrigo tá ali. É um fenômeno. Pô, uma puta assistência... E o Rodrigo... Ainda fresca, né? Como ele viu o outro lá no Ceará. Eu acho que aquilo ali, ciano, o futebol brasileiro fecha pancadaria. Se espera pra finalizar, como o Rodrigo fez ali. Mas a participação do gol dele é muito importante, mas não só isso, né? Acho que muito mais... Inclusive, ele já tinha bem mostrado frieza no primeiro gol, ele dá uma dominada. A dominada, pra finalizar, já leva o tosou do Real. É uma loucura, né? Porque já fecha um 250 jogador do Chelsea, ele domina e pô, canhota. Eu queria dizer que, sobre o Rodrigo, vai dar problema daqui a pouco no voto que a gente vai precisar fazer. aqui. É a culpa da produção. De Bruyne ou Modric? De Bruyne ou Modric? Segundo jogo, o Modric começa errando uns passes que ele não... Mas no primeiro ele joga muito. É. E o De Bruyne é apagado? No primeiro. Pois é. Eu acho que, no geral, no balanço, eu vou de Modric. No equilíbrio. Inclusive, o De Bruyne, acho que acaba assim... Ah, no segundo jogo. No geral, acho que ele é pouco decisivo no confronto, como poderia. É, ele deu assistência com o Godo Hala, né? E é algo que se reclama no De Bruyne. Esse foi o gol do Haaland, no segundo jogo. É. Ele deu assistência que matou o confronto, na verdade, né? É. O confronto acabou ali, né? É uma assistência, verdade, mas... Enfim, não é aquele passe De Bruyne que o cara só resolve com o toque, né? Ah, ok. O Haaland precisou dominar o Palmecano, escorregar ele, driblar, finalizar, mas ok, é uma assistência. Tudo bem. Vamos aí. É que não é o faz e nada. A UEFA acreditou assistência para o Vinícius no chute do Benzema, aquele chute, sabe o gol do Benzema? Acreditou que é uma maluquice, maluquice, aquilo não é assistência, aquilo é um rebote do goleiro. Inclusive, eu fui olhar, o Sofa Escorra não acreditou, o Opta não acreditou e o Transfer Market não acreditou e na UEFA acreditou. É que não é o faz e me abraça. E a UEFA tem aquele negócio, a UEFA é só o oficial, né? Ou seja, tem que contar. É que o que eu quero dizer é que não é o faz e me abraça. Faz e me abraça, não é o faz e me abraça. Não é o que o Valverde fez com o Londres. Tá, então tu vai de Modric, então, o senhor. Eu vou deixar vocês decidir, cara. Eu acho que o Modric foi mais importante para o esquema ali, né? Ele está jogando, entre aspas, fora de posição, ele está jogando na posição do Kroos. Acho que ele foi bem nesse contexto, mas eu acho que o De Bruyne facilitou o jogo, fez o jogo fluir, seguiu, participou de gols, então, eu vou de De Bruyne. De Bruyne? De Bruyne. Isso aqui é pronto para dar merda na semifinal, né? Não, não, não. Porque vão pegar esse voto aqui. Eu vou escrever aqui. Não, peraí, vou escrever. E vamos, tudo bem. Eu vou de De Bruyne. Assim, eu acho que o segundo jogo vai impactar bastante aqui no meu voto. E aí, eu acho que o Modric errou passes e o início do jogo é de um Chelsea assim, com grandes possibilidades de fazer gol no Real Madrid. E também por conta do Modric, dos erros do Modric. Então, isso vai contar aqui para mim no geral, eu... Eu acho que o Modric é mais jogador, tá? Mas eu sou mais fã do De Bruyne. Eu acho que ele faz coisas mais geniais do que o Modric. Mas o Modric é mais jogador. Um pouco difícil isso, mas é a realidade. É das quartas da seleção. Vocês não usem isso na semifinal. Até porque a gente vai fazer um outro desse, certamente, para a semifinal. Vessi, Rodrigo ou Vinícius Júnior? Caraca. Produção maneira. Caraca. Valeu, hein? Produção, muito bom. Realmente, só para anunciar. Então, vamos lá. Vinícius. Eu acho que o Vinícius foi mais importante no todo dos dois jogos. O Vinícius foi disparado melhor em campo no primeiro jogo, mas disparado, assim, muito à frente. E no segundo jogo, acho que ele errou mais do que ele vem errando na Champions. Mas, mesmo assim, ele deu assistência para o primeiro gol e ele dá um passe. E essa jogada do Valverde, aí é um passe que o Vinícius acha ele no meio. Acho que o Rodrigo foi melhor que o Vinícius no segundo jogo. Então, se a gente fosse botar em nota, assim, acho que o Vinícius no primeiro jogo foi nove e o Rodrigo foi seis e meio. E acho que no segundo jogo o Rodrigo foi nove e o Vinícius foi oito. Então, acho que por isso eu voto no Vinícius. Tá. Só que agora a gente falou de Rodrigo e Vinícius, lembrei aqui que a gente também não colocou o Militão, né? Não poderia ter aparecido nessa seleção. Acho, acho. É, exatamente. Poderíamos ter colocado o Militão. Fica aqui o registro. Inclusive participando do gol. Inclusive. Porque o passe que ele mete, todo mundo daria o passe, todo mundo não, mas quase todo o zagueiro daria o passe no zagueiro ao lado. É, todo mundo faria escala, né? A bola poderia até chegar no Rodrigo, mas seria com escalas. Ele fez o voo direto. Ele deu o passe aqui. Impressionante, impressionante. E aí tem que falar da qualidade do Rodrigo de ficar assim, na linha, tá? Linha de impedimento, ele segurando o corpo assim na linha pra poder entrar do campo dele. É, o Militão entraria aqui no... Perfeito. Exatamente, o Militão seria... Vamos virar a mesa. A gente pensa isso. Tira o bastone e bota o Militão, pode ser? Pode ir. A produção autorizou. Tira o bastone e bota o Militão. A produção autorizou. Não, exatamente. Aqui é o matriarcado. O Tainá mandou aqui e fez. Não fui eu que mandei e ele tá dizendo que é o Matriarcado. Não, mas é porque você deu o avão. Se você falasse assim, não, eu já ia calar a boca. Eu não só dei o avão, como eu dei a ideia, porque eu lembrei do Militão no caso. É milita. É matriarcado. Achei um matriarcado. Aí eu tô com o VES 100%. É, Vini? Eu acho até que é mais simples do que se faz. É que mesmo no jogo que o Rodrigo é o melhor porque faz os dois gols, o Vinícius é fundamental no dois gols. Tá bom. E aí no primeiro ele é mais. Ah, é muita coisa. Não, e só pra constar, a assistência pro gol do Rodrigo, o passe de achar o Rodrigo no meio de quatro jogadores do Chelsea, não é simples, tá? Não é simples. Rafael Leão ou Loutaro Martínez? Poupa tempo. Poupa, Loutaro. Não deu mais entrevista ao Loutaro. Na boa, não sei nem o que o Loutaro tá fazendo aí, seriamente. Quem que você colocaria? Eu tenho que pensar, vamos, deixa eu ver. Daí, é... Das quartas, né? Das quartas, o Bernardo jogou mais que o Loutaro. Poderia estar aí. Com certeza. O Bernardo, quem mais? Do Real, o Rodrigo já tava. Se bobear, até o Ascenso jogou mais do que o Loutaro. É, é. Calma. Dito isso, Rafael Leão, mas muita coisa. Poupa tempo. Segundo jogador mais dribla na Champions. Um dos maiores poupa tempos desse programa. É isso aí. Ah, eu acho muito bonitinho que ele faz curso aí. E a impressionante é que ele corre flutuando, ele não faz esforço. Parece que ele tá correndo na ponta do pé, né? Porra, em que ele não tá... O cara tá 50 por hora e parece que tá... A expressão não é de nada. Na fisioterapia. Parece quando eu chego, quando eu... Por exemplo, eu durmo muito tarde. Ah, mentira. Eu sempre durmo duas horas da manhã, uma e meia, uma e quarenta, duas horas. Minha mulher dorme muito cedo e ela tem sono leve. Então quando eu vou entrar no meu quarto pra dormir, eu vou assim, ó. E logicamente não dá certo, porque eu... O Vitor é um pouco ogro, né? Eu sou totalmente ignorante, então eu vou pisando. Só de eu pisar na madeira já faz barulho. Mas eu vou assim, ó. Bota carpete. É. Não adianta. Não adianta. Sabe uma coisa que melhora? Não adianta porque eu, meu irmão diz que eu caminho que parece um rinoceronte caminhando. É, mas já viu como é a tua... Sabe o que que melhora um pouquinho? É isso. Aí não adianta nada o teu... Sabe o que que melhora um pouquinho? É ficar de meia e aí eu vou meio que deslizando. Aí melhora um pouco. Meu Deus, que cena patética. Tá me torcendo. E isso com tudo escuro. Isso com tudo escuro. A chance de eu topar no móvel, eu não sei nem por que a gente tá falando isso aqui, mas enfim. Benzema é Haaland. Você quer dizer que você entra no quarto como o Rafael Leão ataca as defesas. Exatamente. Com a leveza. Como se isso fosse possível. Alguma coisa. Leveza comigo. Benzema? É Haaland. É muita coisa Haaland. Inclusive no primeiro jogo ele faz gol e dá uma assistência, talvez a assistência mais bonita das quartas de final é a dele. Tá mais encaixado o Flamengo Haaland? Eu acho que o time tá mais encaixado a ele. Ele sempre foi ok. Eu acho que o time tá mais, o City tá mais vertical. Por mais que o Guardiola reclame, né? Falando de muitas bolas longas no jogo no segundo, o gol sai de uma bola longa genial, de uma... É bizarro. Vai nele, entrega no De Bruyne, já abre o campo. Ao invés dele atacar as costas da defesa, ele abre, puxa a defesa e aí vai pro mano com o Pamecano que escorrega e tal. Mas eu acho que o... Ele tirou o Pamecano pra... Os caras estão tentando mais. É porque o Pamecano escorrega também. Eu acho que a gente deu uma zoada a mais no lance. Comparar com o Boateng, por exemplo, eu acho loucura. Não, não, não. Acho que não dá. Isso aí eu corrigi no ao vivo, né? Porque eu falei que não dava pra... O Boateng, ele é levado ao chão pelo Messi. O Pamecano, ele é levado ao chão pela grama. Mais ou menos, né? Porque ele escorrega por conta do drible e do Alan. Não, o drible vem depois. O drible vem depois, mas eu... Ele chega escorregando já. Acho que o ponto da narração do Jorge Igor, do brilhante Jorge Igor, é que de fato ele escorrega porque ele estava tremendo de medo. Pode ser isso. Entendeu? Mas o drible realmente é depois do escorregão. Mas ele tava ali, ele fala, cara, tá vindo esse cara pra cima de mim e que ele escorregou. Até porque ele quase foi expulso no primeiro tempo. É, e aí alguém mandou uma mensagem dizendo, pô, eram os deuses querendo expulsar ele pra poder salvar ele. Mas eu acho que ele tá, o time tá tentando bem mais procurar as corridas do Haaland, né? Mas continua naquela média ali de pegando na bola 19, 20 vezes. Só que eu acho que bem mais... Metendo gole, tá tudo certo. Bem mais inserido no contexto. E agora, formiga, o que o senhor faz? O senhor vota em guardiola ou antelote? Ah, véi, assim, vou te falar que poupa tempo pra mim, ó. Na boa, porra, pra mim é muita coisa o guardiola. Cara, ele pegou o Bayern de Munique e tirou pra nada, porra. É verdade. O Real era muito favorito contra o Chelsea, mas assim, muita coisa. E eu acho que sofreu bem mais. É, eu arrisco a dizer que se o Real não tivesse técnico. Não tivesse técnico. Galera, vamos... Calma, não faça isso. Não, o antelote teve um problema, o antelote teve um problema, precisou ir embora. Não vou conseguir treinar o time contra aquele Chelsea bagunçado, eles iam no automático. É óbvio que eu tô fazendo um exagero caricato pra dizer que o guardiola tomou várias decisões decisivas pra tirar o Bayern pra... Zidane avisa, estás avisado. Exatamente. Tchau, o antelote aqui também. É, então, assim, eu vou votar... Eu, ao contrário do Formiga, eu não tenho esse compromisso com o voto no guardiola ad eterno. Eu vou votar no guardiola por um aspecto. O guardiola contra o Bayern, embora eu ache que os dois times sofreram de forma mais do que recomendada no segundo jogo, tanto o Real quanto o City também. Acho que o City sofreu também. Tanto é que o Ederson no primeiro tempo tem que fazer duas grandes defesas. Eu acho que contra o Bayern, o modelo que o guardiola criou foi provado, foi testado, já tava meio que testado, mas foi implementado e aprovado. Então, assim, porque muito é tanto é que no primeiro jogo eu discuti no bom sentido com vários na internet dizendo que estão inventando e não sei o que, se fosse o Mourinho que botasse quatro zagueiros, não sei o que, não é verdade. O guardiola tá jogando assim praticamente desde o pós-copa e o time foi evoluindo assim. Então, por isso que eu vou botar no guardiola, porque o que ele bolou no pós-copa foi implementado contra o Bayern e aprovado. Mas eu concordo com quem disse isso aí. Se fosse o Mourinho, e não tô nem só falando o Mourinho, porque eu também não sou a maior paixão da Copa. Eu concordo pela execução, sabe por quê? Mas muito... Posso argumentar? Pode, pode. Vou argumentar. Pega o mapa de calor do aqui... É o Celso Rote fazendo... Tudo bem. Então, eu acho que... Como é que seria os quatro zagueiros e um volante do Celso Rote? Todo mundo lá atrás. Tá. Do Mourinho, todo mundo lá atrás. Como é que é o quatro zagueiros e um volante do coisa? Não, todo... O volante aparece de camisa 10 pra fazer um gol, driblando na meia-lua, perfeito? Sim. Um dos zagueiros vira volante pelo lado direito e toda hora toca na bola no campo de ataque e o zagueiro pela esquerda pega o mapa de calor do primeiro jogo, o mapa de calor do primeiro jogo do AQ e o mapa de calor é quantas vezes, quanto mais vermelho, mais vezes ele tocou na bola. O vermelho do AQ é no campo de ataque. Ou seja, ele foi mais um lateral do que zagueiro. Se fosse o Mourinho com essa formatação, eu acho que não teria crítica. Se fosse quatro zagueiros colado na linha da área, eu acho que teria crítica. Não teria crítica se ele vencesse. Se ele não vencesse, teria crítica e a crítica iria pra isso. É como o time que tem um monte de jogador velho, ele é um time que, nossa, ganhou com a experiência desses jogadores e quando ele perde, ele perde porque é um bandido velho, então... Até que você foi mais pelo resultado, eu fui mais pela execução. Eu fui olhar a execução. Sim, sim, mas eu tô dizendo que as pessoas dizem isso porque a variação, ela não é do jogo. Ela é... Tudo bem, mas é que com essa boa execução, o City poderia ter perdido o jogo também. Vai, já está eleita a nossa seleção. Bela seleção. Então, vamos lá com os nossos nomes. Manhã, Carvajal, Rubem Dias, Militão, Itaú Hernandes. Corrigimos o crime. Rodri Valverde, De Bruyne, Vini, Rafael Leão e Haaland. Cara, esse ataque... Rodri Valverde, De Bruyne, Vini, Rafael Leão e Haaland. Com o Guardiola. Cara, o Rafael Leão é impressionante. Com o Pepe. É isso, tá? Essa é a nossa seleção das quartas. Vejamos, faremos uma da semi, imagino eu, né? Mas isso é mais pra frente quando a semi chegar em 9 e 10 com essas semifinais da Champions. Será que vai ter uma na mano em Istambul? Eu diria que a cavada é livre. É. Tchau. E outra coisa, agora tem que ver o Mille Inter porque a gente já queimou esse cartucho, né? A gente já fez o Mille Inter, né? A gente fez. Não, mas fez o de 2007 e 2010. É, a gente fez a história agora vai fazer o mano a mano mesmo. Os times aí. Tchau. Valeu, falou, um abraço. Acabou? Os times aí. Acabou? Acabou? Acabou?